Oi galera do YouTube, olha é o seguinte, estou fazendo um vídeo diferente para vocês, nessa época do ano é o seguinte, acontece questões de chuvas, você tem que pegar o passageiro, é um entra e sai, os carpetes vão ficando sempre molhados e o que acontece, vai subindo aquele odor desagradável, o carro vai ficando fedendo, essa é a realidade. Então como eliminar odores que estão impregnados no carpete, nos estofados do seu carro? Vou falar em especial o carpete, que é mais comum criar aqueles odores desagradáveis. Então faz o seguinte, solta a vinheta! É pessoal, então é o seguinte, vocês não vão precisar gastar muito não, a solução é muito simples, é muito prática, vocês só vão precisar fazer uma boa higienização no seu carpete. Para isso, o que eu vou utilizar? Eu tenho um aspirador de pó que está ali, mas eu vou utilizar essa vassoura aqui, você pega a vassoura, tira o cabo, é uma vassoura velha, então você também pode usar uma escovinha, por que eu não utilizo escovas de roupa, né? Eu acho que elas desgastam muito a questão do carpete, então eu acho essa daqui prático, você consegue varrer bem o carpete, tá? E se o carpete estiver extremamente sujo, sei lá, resíduos mais sólidos, então você vai utilizar a vassoura para limpar, depois, olha só, é bem simples, vocês vão precisar de uma vasilha com água, essa daqui, um pote, né? Um potezinho de água, e aqui, você pode utilizar esse pote de água, então, para misturar essa água, aqui está o segredo, tá gente? Ó, sabe aquele smoothie uso? Veja, e assim por diante, vocês vão usar esse daqui, para misturar na água. Uma outra coisa que vocês podem usar também, para fazer a limpeza, é dos carpetes, você pode colocar na água, é, vinagre misturado com álcool, também ele limpa bem, mas serve para limpar, não para tirar odores, tá? O veja multioso, ele serve para tirar odores e também limpar. Então, eu vou mudar a posição da câmera aqui, para mostrar para você como que eu vou fazer para limpar o carpete do carro, para que vocês possam saber, tá bom? Então, vamos... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Na casa de vocês, vocês vão caprichar mais, né? Então tá, só para demonstrar. Então, esse foi um vídeo que eu preparei para vocês, de como eliminar sujeiras, como eliminar odores, e como limpar o carpete. Tá aí, esses são os ingredientes que eu usei. Aí, fica o toque aí para vocês. Gostaram? Faz o seguinte, vai lá embaixo, ó. Sabe aquele... Aquele dedão para cima? Vai lá, aperta ele, se inscreva, e compartilha essa ideia com outras pessoas. E semana que vem tem outro vídeo novo, tá bom? Beijos e abraços, e até mais!